E olha a arte de 11 médicos infectologistas, inclusive Demetrius, Thiago e Regina, que mostramos a reportagem, estão em exposição hoje no Salão de Convenções Laura Areias, que fica no Hospital Português no Recife. Nós temos imagens agora ao vivo para você de lá, uma data muito especial, porque hoje é o dia do médico infectologista. Também estão expondo os seus trabalhos os médicos Tomás Albuquerque, Marcela da Fonte, Eduarda Barata, Suênia Brito, Gustavo Amorim, João Batista, Milena Ribeiro e Vinícius Vianney. Tem pintura, fotografia, poesia e artesanato. A gente aproveita para agradecer todos os médicos e todos os profissionais que se dedicaram e continuam se dedicando a cuidar das vítimas da Covid. Imagens ao vivo para você, a gente fazendo esse passeio mostrando a arte dos médicos infectologistas. Obrigado pela sua companhia, nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho